Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal do festival. Então, hoje pela tarde, os grupos foram oficialmente recepcionados em uma sessão solene que aconteceu na Câmara de Vereadores de Nova Prata. Nessa ocasião, foi oferecido presentes pelo nosso prefeito, Volney Minosso, e pelos demais vereadores e autoridades que lá estavam presentes. Ana, neste momento, a gente está aqui na frente do Hotel Coroados, onde os grupos estão se hospedando, podendo curtir um pouquinho da maravilha que o Ballet de Bolívia trouxe para a gente. E eu estou aqui com o diretor do grupo, o Jimmy Montoya, que vai nos falar um pouquinho de como é trazer a sua cultura, a sua dança, a sua arte para o nosso país, aqui para a nossa cidade. Olá, Sabrina, como é? Estamos nós muito felizes de haver chegado aqui ao Brasil, ao sul do Brasil, e nós venimos de 4 mil metros de altura e estamos vindo a mostrar os professores que tem o nosso país. Neste caso, trajimos dois quadros, um que já apresentamos e que agora apresentaremos a todos vocês esta dança dos Tobas, que é da região mais cálida que temos, por menos, lá em Bolívia. Esta dança faz alusão à Amazônia, ao Chaco, ao Oriente que temos em nosso país, que neste caso é Bolívia, onde temos 36 nacionais com diferentes lenguas e ángeles. O balé de Bolívia, o que trata de utilizar, sempre é o vestuário original, e não tanto assim um disco, mas mostrar o que realmente é típico de meu país, e espero ser de um agrado de toda a gente que vai estar ou está aqui. Muito obrigada, Jimmy, por toda a sua atenção. Vocês possam aproveitar essas noites de espetáculo e aproveitar também a nossa querida cidade nesse tempo de estadinha em Nova Prada. O balé de Bolívia vem da capital, La Paz, e preparou para essa primeira noite de espetáculo uma dança chamada Dança de los Tobas, como o Jimmy pode nos falar. É uma dança cheia de energias, saltos e giros, que faz alusão aos guerreiros da Amazônia Boliviana, a região de los Chacos. Parece incrível, não é? Então vamos receber com alegria, no palco do festival, o balé de Bolívia e la Dança de los Tobas.